Parapiraca pessoal, Alagoas Parapiraca pessoal Parapiraca pessoal Parapiraca pessoal Pegar o semáforo aqui pessoal Cair na rua Dom Pedro ali à direita Para mim conseguir Para mim conseguir Não consegui sair lá na pista pessoal Porque ali no centro não pode Fechou o semáforo Fechou o semáforo e nessa rua aqui Também pessoal, na Dom Pedro 2 Desce o pessoal que vem subindo lá pra cá Se alguém parar na esquina ali Vai ser um Balai de gato Para mim poder virar aqui, essa rua aqui Para lá não pode ir pessoal, que lá é o centro Não cabe caminhão Segundo o pessoal falou pra mim aí Os moradores Vai ser uma briga, uma briga pessoal Graças a Deus fiz a entrega Agora eu vou pro posto ali Tomar um banho e ver se eu almoço E ver se eu almoço O pessoal não espera não O pessoal não espera não pessoal É um balai de gato Obrigado João Além do balai de gato Além do balai de gato Além do balai de gato ainda apertado E a altura É tudo região do centro pessoal Arapiraca, Alagoas E uma das coisas que preocupa É a fiação pessoal Não paraio de gato De fiação Fiação baixa